Deputado Rodrigo Amorim, o senhor tinha pedido uma parte, ele concedo já desde o início, para que eu possa então dar início à minha fala, por favor. Senhor presidente, meu querido amigo, irmão, deputado Márcio Galberto, tudo na vida, senhor deputado, são narrativas, na realidade a narrativa que percebemos de forma muito clara, sendo levada à imprensa, sendo voiciferada pelos deputados que estavam aqui presentes, mas foram embora, eles não toleram o contraditório, não toleram a democracia e aqui, olha, voiciferaram, ameaçaram, disseram que iam representar ou representaram contra mim, contra o deputado Alexandre Kinnoploch, e quando Vossa Excelência me permite generosamente o contraditório, assim como o nosso presidente Daniel Libreirão, eles se vão, vão embora, lamentável. Deputado, só para concluir, na realidade a narrativa que tentaram impor o tempo inteiro foi uma narrativa que eles estavam ali, defendendo o direito dos negros oprimidos, de estudarem como se nós fôssemos contra isso. E ali, os homens brancos, inclusive Vossa Excelência, que eles taxam de homem branco, de playboy, estavam ali para destruir tudo, para impedir a defesa do direito das minorias. Quero deixar claro, senhor presidente, que eu fui autor do projeto de lei que visa discutir a matéria no que se refere às cotas em razão da cor da pele. Sou um defensor do livre acesso à universidade de qualidade, gratuita, no entanto, esse critério ele é passível de fraudes. Um minuto para concluir. Inclusive, inclusive, ele não permite que um jovem, por exemplo, igualmente pobre, igualmente sem condições, oriundo, por exemplo, do Nordeste, possa estudar. Quero dizer que não promovemos nenhum tipo de balbur de arruaça. Se vão nos representar, que ótimo, jamais fugir de qualquer processo na vida. Eu também os representarei, inclusive, a deputada deste mesmo partido, que ficou incitando, e há vídeos provando isso, incitando a plateia raivosa que nos atacasse. Então, deputado, muito obrigado pelo seu aparte e pela possibilidade de esclarecer algo tão relevante para a sociedade do Rio de Janeiro. Então, Roberto, só destacar que eu estou aqui no plenário, tá? Que eu não fui embora, não, como foi dito. O deputado Eleu Marco Helio está gravando aqui ao fundo. Senhor presidente, deputado Rodrigo Amorim, deputado Alexandre Kinoploch, eu gostaria de dar continuidade e falar que é justamente para destruir narrativas fantasiosas e falsas que eu estou aqui neste momento. Qual não foi a nossa surpresa ao despertarmos hoje pela manhã bem cedo e vermos por meio de uma emissora de televisão que transmitia ao vivo que traficantes da Cidade de Deus tentavam assassinar policiais se utilizando de fuzis e de outras armas de calibre de máxima potência e que normalmente são usadas em guerras. E foi impressionante perceber que esses traficantes, senhor presidente, dezenas de traficantes se utilizavam de táticas de guerrilha na tentativa de vitimar os policiais. E aí, mais impressionante ainda, em determinado momento, o helicóptero desta emissora de televisão filma dezenas de traficantes atrás de uma barreira de concreto atirando contra os policiais. E aí eu pergunto, qual era a cor daqueles traficantes? Pouco importa, pouco importa a cor de um criminoso. Criminoso não tem cor, criminoso não tem sexo, criminoso não tem raça e não tem credo. Então é irrelevante o que tinham ali, eram dezenas de fascínoras, de terroristas atirando contra os policiais. Então é preciso que nós paremos com esta falácia de dizer que negros estão sendo mortos em comunidades. Não, não são negros. Quem está morrendo dentro das comunidades são aqueles que atiram contra os policiais, que usam fuzis, que escolhem a vida do crime. São esses que estão morrendo. Mas não paro por aqui, senhor presidente, caminhando para o fim. Mas eu preciso trazer um outro momento muito importante e que nós vimos através das emissoras de televisão hoje, lá na Cidade de Deus. Finalize, por favor, deputado. Atrás dessa barreira de concreto construída pelos traficantes e para que eles pudessem ficar abrigados, atirando contra os policiais, eles fizeram um pequeno orifício nesta barreira de concreto. O traficante veio, introduziu o cano do fuzil neste pequeno orifício e começou a atirar intermitentemente. E aí eu pergunto, senhor presidente, o que ele estava vendo se ele estava atrás da barreira de concreto e colocou o cano do fuzil naquele orifício? Eu lhe respondo, ele não estava vendo nada. Sabe quem ele estava tentando acertar naquele momento? Os policiais e os moradores de bem que ali residem. E naquele momento, sabe o que é determinante para interromper aquele fascínora, aquele terrorista? É fundamental na operação policial. Uma aeronave, um blindado e um atirador de elite. Porque se nós estivéssemos ali, esses três, trabalhando em conjunto, o blindado, a aeronave e o atirador de elite, aquele terrorista teria sido interrompido. E é para isso que serve a aeronave. É para isso que serve o atirador de elite. É para isso que serve o blindado. É para dar proteção, segurança para os policiais que estão ali naquele ambiente hostil e para proteger a vida da população de bem. Por quê? Porque na hora que aquele traficante estava atirando atrás daquela barreira de concreto, ele não estava vendo mais nada. Qualquer cidadão de bem podia ser atingido naquele momento. Com isso, senhor presidente, contra fatos, contra dados, contra a realidade, narrativas falsas são desfeitas. Porque não é possível nós continuarmos com essa narrativa de que a polícia entre na comunidade para matar cidadãos de bem, de cor negra. Está provado que não é isso hoje. A polícia entra na comunidade para cumprir o seu papel. E se tiver algum traficante, independente da cor, tentando assassinar um policial ou tentando assassinar um morador de bem daquela localidade, o policial tem o dever e obrigação de contê-lo com todos os instrumentos legais possíveis. Muito obrigado.